Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, o que vocês vão ver aqui agora? É um vídeo que eu, sei lá, ontem de madrugada eu tava aqui esperando o remédio pra dormir fazer efeito Então eu tava sentado aqui no computador jogando o final de uma tentativa no They Are Billions Porque assim, é... sei lá, eu já tinha começado esse jogo aí uns 4 ou 5 dias atrás, jogando um pouquinho todo dia E aí, essa daqui é a parte final, é a hora do bagulho doido, as preparações Na verdade, os preparativos pra enfrentar a horda de bilhão, certo? Se liga, se liga só no que aconteceu O mapa pelo menos o norte, o nordeste, descendo aqui pelo leste, vamos limpar o máximo possível enquanto dá tempo Oh dear Já matei muitos zumbis, já perdi muitos bichos também, cara Calma aí, calma aí, olha isso, tamo, tamo, tamo bem Com pouco óleo e não tem mais de onde tirar óleo na real, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou espalhar Umas porra dessas aqui, tá ligado? Por exemplo, esse daqui eu vou colocar aqui E vou colocar em volta dele Umas paredes De pedra Pra não dar ruim Eu vou fazer isso aí, minha meta agora é O meu dinheiro vai ser pra isso agora Vamos lá Oh, meu Deus Obrigado, isso é tão ruim Oh, sim Eu tô nulo com a vida cheia, né? Ok, vamo lá Oh, eu tô nulo com a vida cheia, né? Oh, eu tô nulo com a vida cheia, né? Acho que chega de... Vou fazer só mais esses tânatos aí e chega, né? Até porque... Eu preciso do dinheiro Pra fazer mais torres Tá Vou colocar uma bem aqui Bem no meio, Hugo Cadê? Aqui Me parece útil Né? É dessa mesmo, beleza E depois a gente upa ela Na verdade, bem... Daqui a pouquinho a gente upa ela, né? A vida parece tão pequena Matar zumbi tinha que dar dinheiro Acho que pra cá é mais pesado, hein? Ok, aqui que a gente construiu a parada Aqui a gente ia precisar de uma também Aqui com certeza também Aqui já tem uma Já tem o executor aqui, beleza Aqui tem uma também Vamo precisar só o papel executor Aqui o papel executor Aqui o papel executor Agora tem que colocar umas espalhadas pela cidade Que é pra gente... Tinha que fazer soldado Vamos fazer soldado? Meu irmão Olha a barulheira disso Não tá chegando a hora, hein? Deixe-me destruir eles Vamos lá Fizemos uma limpa interessante no mapa Matou uma coisa pra cacete Maluco Ó, árpia aí Outra árpia Vomitador filha da puta Isso aí não aguenta Vamos pros extremos do mapa Pra eliminar todas as ameaças Que são de nível... Essa aquela ali, ó Aquele bicho ali é ridículo, cara Ele sai subindo É, eles tão sem... Esses bichos se intocam sempre no... 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 No cantinho do mapa Tá caído de 88 Acho que no dia 92 que vem o bagulho doido, hein? Calma aí O que a gente tem que fazer aqui agora? Temos que treinar mais bichos Vamos treinar mais sniper, talvez Vamos começar a espalhar esses bosta também? Vamos botar 3 aqui Vamos colocar 3 aqui Vamos colocar 2 aqui Aqui eu tive pouco problema Vamos colocar... Deixa eu ver Você, você e você Anda pra cá, véi Anda da frente aí, estudado, cuzão Ok, vocês vêm pra cá Ahm... Talvez aqui seja uma boa ideia, hein? Não sei, não sei Aqui Isso aí Bem aqui Aqui Quem consegue atacar esses dois lados aqui? Beleza Agora a gente precisa espalhar soldado Deixa eu só Ah, vamos fazer mais balista Ah, vamos fazer mais balista É balista É balista mesmo Balista pesada Depois a gente upa ela Vou colocar uma aqui 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 Colocar aqui Ok, temos soldado pra caralho Tem que colocar os soldados Tem 9 aqui, vamos lá Aqui Aqui Tem que ter tripulado Não parece, mas tá 9 Manda vir de todos pra cá Depois tem que tripular aqui Tem que fazer mais soldado Vamos colocar esses soldados aqui no 2 Depois fica mais fácil de encontrar Acho que rola de fazer Acho que rola de fazer Mais Thanatos, né? Dá pra fazer mais 3 É o que dá pra fazer Tá Aqui Aqui já foi Aqui já foi Beleza Vamos furar todo mundo Ó, a Arpia Já era Caralho, não mata meus bichos não Ah, vamos ter que sair Para Você vai pro fundo Senão vai morrer Ok Vamos mudando Ninguém morreu Tá tranquilo Temos 10 ainda Isso aí É, moleque A Arpia é endemoniada Você é maluco Ó, ó, ó Ó Não, ainda não tá Deu um lagzinho aqui Eu pensei que fosse A hora da pica gigante Caralho, nunca vi isso Ô filho, atira O jogo vai chegando Vai chegando no fim Vai fudendo Com os controles, cara Fura tudo aí Fura tudo aí Os gordos são foda, nego Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Dando tudo certo Oh, meu Deus Que nunca vi essa porra aqui Caralho, que foda Eu posso pegar aquela parada ali pra mim? Vamos lá Vamos adicioná-lo A colônia, então Aí eu gostei Porra Mas até eu trazer teste lá pra cá Foda-se Eles são bilhões Eles são bilhões Pro mall sides Vamos lá, negada 22 horas Cadê o... Essa é a hora Essa é a hora Não sei se vai dar, hein É isso mesmo Três tanatos aqui O soldado tá indo pra onde? Pra cá Beleza Vamos pegar esses soldados aqui Pega e entra ali Tá, moleque Chegamos no... Naquela hora Cadê os soldadinhos? Tá aqui Deixa eu ver Onde que tem que botar bicho Seria bom colocar aqui Bora, negada Ok Aí agora dois ali E vocês dois Vem pra cá Onde? Aqui Todas vocês Upgrade Beleza Calma aí Vamos organizar isso aqui também Um aqui Dois aqui Aqui não tem tanatos Então vamos deixar três aqui Aqui tem uns tanatos Mas vamos colocar um robô ali Maluco Esse robô aqui Aqui Caralho agora Esse robô aqui Esse robô Aqui Que o range dele é bom Você Aqui, nego Vai dar merda Esse lado aqui vai dar merda Pode ter certeza Vou até colocar dois deles aqui Beleza Eles chegando aqui Eu vou tampar Deixa rolar Deixa rolar Acho que Vamos ver se ainda falta alguma balista Building completed Acho que eu já mandei todas Não, né? Upou aqui Upou ali Temos uma choque aqui Caralho Aqui tá bem ruim Caralho Acabou o ouro Acabou o ouro enorme Onde tem outra balista Que eu nupei, cara? Aqui Só de ferro Deixa rolar a produção do ferro Então São bilhões Bilhões, neguinho Bilhões São bilhões Fudeu Tá na hora Tá na hora da derrota Gigante Já tão vindo Liberou o mapa Cara, libera o mapa Que foda Cadê os zumbis que eu matei? Cadê Cadê os zumbis que eu matei? Cadê o resto dos zumbis, cara? O mapa limpa? Não tem necessidade de ficar limpa no mapa? Bizarro, hein? Isso vai na merda Tá, a gente vai bater aqui Com muita raiva Temos aqui Três executores Pra resolver esse problema aqui Pelo amor de Deus, né? Ah, não Realmente tinha alguns Não muitos, na verdade, né? Bem poucos até Caralho, tá vindo uma caralhada Não, mas eles vão bater aqui Eu acho Aqui tá ruim também, né? Pelo menos Não tá tão ruim, não Aqui tá bem ruim Eita, esse bicho é escroto Calma, ok Mas é uma torre de choque Alguma que aculha, né, cara? Vou botar uma bem aqui, ó Aonde? Caralho Caralho Largo aço, nego Muito bicho, que absurdo Caralho Caralho Olha, esse mapa Não tem como ganhar esse jogo Olha, esse mapa não tem como ganhar esse jogo, cara Olha, essa piranha aqui Exponando fudido, cara Anda pra cá, caralho Tô clicando igual um caralho Ele não vai, maluco Nossa, é possível ganhar esse jogo É impossível ganhar esse jogo Você tá maluco? Tá, pera Aqui deu ruim Aqui nós já perdemos, né? Fudeu Peraí, deixa eu pensar Não tem dinheiro pra porra nenhuma Vou tacar a parede Tenho certeza que vai dar merda Ele vai invadir em algum lugar A gente foi aqui mesmo, ali no oeste, né? Caralho, é isso, cara? É bilhão de bicho, cara Você tá maluco? Impossível Não tem dinheiro pra nada Fudeu Bilhões de bichos Tá, aqui a gente segurou, nego Vamos matar pra lá, pô Todo mundo Vamos matar pra lá É um dia maravilhoso, não é? Vamos lá Caralho, aqui não tem ninguém, nego Nem aqui Onde? Aqui, provavelmente Minha máquina É uma 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 máquina Caralho, meu irmão Muita coisa acontecendo aqui Olha só, tá vendo? Olha só, que doido Muito complicado Fudeu, já invadiram a porra toda Foda-se Olha isso aqui Não tem como ganhar esse jogo, cara Olha isso, cara Meu irmão, olha isso Eu matei 23 mil Filha da puta Ainda tinha bilhões no mapa Fala comigo Impossível Esse jogo é impossível Tá maluco Tá maluco